O Supremo Tribunal Federal criminalizou os empresários no Brasil e isso é um absurdo e nós precisamos tomar uma atitude imediatamente. Pra quem não ficou sabendo, e é importante estar o destaque merecido pra essa notícia, porque foi a decisão mais absurda dos últimos tempos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo já tem maioria pra criminalizar o empresário que declara, mas que não conseguiu pagar, e não consegue pagar o seu ICMS, né? Os ministros argumentam que, na verdade, você declara, mas já com a intenção de não pagar aquele imposto, como se quem não quisesse pagar já não sonegasse, né? O que já é crime, se você sonega imposto, se tem uma fraude, se tem uma simulação, se tem uma omissão, se tem qualquer coisa desse tipo, já existe crime pra punir quem tem esse tipo de conduta. Agora, uma coisa é você declarar, é você colocar, não, eu realmente estou devendo esse imposto, porém, não tenho condições de pagar, preciso pagar antes meus funcionários, preciso pagar antes meus fornecedores, enfim, qualquer um que tenha a mínima noção da realidade numa atividade empreendedora, qualquer um que tenha a mínima noção do que seja uma DARF, qualquer um que tenha a mínima noção do que seja uma obrigação trabalhista, sabe do que eu estou falando e sabe que a decisão do Supremo Tribunal Federal inviabiliza a atividade produtiva no Brasil. Literalmente, torna-se crime sem empreendedor. O empresário que já é tratado como bandido, não só por diversos setores da imprensa e da classe artística, que colocam o empresário sempre como o malvadão, o ricão que quer explorar os mais pobres, mas também por setores da classe política, que também coloca como o mais rico, aquele cara que explora mais valia, que é um cara bem de vida, que é um cara que está lá nadando em dinheiro, etc., como se não fosse o seu Zé que tem uma mercearia na esquina, ou a Dona Maria que vende bolo na porta da faculdade, também não fosse empreendedores, aliás, não representasse a maior parte dos empreendedores, que não são grandes magnatas, que não têm renúncia fiscal, que não têm ajuda de dinheiro público, que não têm empréstimo subsidiado pelo BNDES. A maior parte dos empreendedores é gente comum do dia a dia, que você vê na rua, que você compra um cachorro quente, que você compra uma bolacha, que você compra uma água, que você compra um refrigerante, e essas pessoas estão sendo criminalizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, um absurdo o Supremo criar um novo tipo penal, né? Ele está enquadrando a conduta de não pagar o ICMS como se fosse apropriação em débita, né? Como se você tivesse o bem de uma pessoa, se fosse o depositário fiel do bem de uma pessoa, e você deixasse de entregar esse bem para a pessoa. São condutas absolutamente distintas. Ah não, mas o consumidor que paga o ICMS não é o empresário que paga o ICMS? O empresário fica com o dinheiro do ICMS que o consumidor já pagou e não repassa só para ter mais lucro. Mentira! Quem conhece a realidade brasileira sabe que hoje o empresário que não repassa o ICMS é porque não tem condição de pagar. É porque a prioridade dele, a última prioridade, é o governo. Primeiro precisa pagar o funcionário, né? Precisa manter as famílias ali que estão sendo, que não podem ser prejudicadas por uma má situação da empresa. Primeiro precisa pagar os fornecedores, porque sem pagar fornecedor você não tem um insumo para fazer a empresa rodar, você fecha as portas, não consegue recuperar a empresa. Primeiro precisa pagar uma série de outras obrigações para daí pagar o governo. Ninguém vai ficar... o cara que não quer sonegar, ele não vai declarar só para ir lá e depois não pagar. Isso é um negócio assim, absolutamente fora da realidade. Coisa de gente de toga em Brasília que não tem a menor noção do que está fazendo. E justamente para reverter essa situação, estou propondo um projeto de lei para reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E você pode me perguntar, pô, mas não é matéria constitucional? Não precisaria de uma PEC? Não, porque o Supremo tratou como apropriação indébita, que já é crime, essa questão de não repassar o ICMS. Portanto, nós podemos alterar via legislação, alterando ali as hipóteses de apropriação indébita e isentando aquele empresário que não consegue repassar, que não consegue pagar os seus impostos porque a gente está numa crise econômica, porque os impostos são muito caros e porque os impostos são muito complexos. Muitas vezes o empresário sequer sabe em que estado ele precisa pagar, como ele precisa pagar, para quem ele informa, como ele informa, enfim, quanto ele precisa pagar. É um negócio assim, é completamente esquizofrênico o sistema tributário brasileiro, a alíquota é escorchante, esmaga a classe empresarial e isso precisa acabar. Primeiro que a gente tem a obrigação de promover uma reforma tributária, mas segundo que enquanto a gente não promove, a gente não pode criminalizar aqueles que têm dificuldade de pagar imposto num país que é pobre e que tem uma carga tributária muito alta. Isso é absolutamente inaceitável. Ah, não, mas o empresário fica com o dinheiro para si mesmo, no final das contas ele embute o ICMS no produto. É óbvio que ele vai embutir o ICMS no produto, ele não vai ter prejuízo e ter uma empresa para ficar tendo prejuízo todos os meses. Da mesma maneira que ele embute o imposto de renda, as contribuições sociais, os encargos trabalhistas, tudo está no preço final do produto. E isso não significa que você pode ser preso se você atrasar o imposto de renda, que você pode ser preso se você atrasar o IPTU daquele imóvel em que funciona a empresa. Todos os impostos estão embutidos no produto da mesma maneira que o ICMS. Não tem desculpa para falar que o ICMS é diferente e que, portanto, se deixar de repassar é criminoso. Empresário não é bandido. Vamos precisar muito da ajuda de vocês para reverter essa situação causada pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos fazendo uma campanha e vamos promover uma campanha nacional. Você, empreendedor ou não empreendedor, que quiser ajudar, que não quer aceitar que milhões e milhões de empregos sumam, desapareçam, virem pó da noite para o dia, se cadastrem aí no site empresário não é bandido.com empresário não é bandido.com A gente precisa levar em frente essa campanha e aprovar esse projeto de lei para impedir essa destruição da indústria, do serviço e dos empregos brasileiros promovido pelo Supremo Tribunal Federal. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua Barra Mudo Barra Mudo